O que é que é que é que é o nosso? O que é que é que é que é o nosso? Não, não é nada, não é nada. Não faz bola, não faz bola, não faz bola. Ah, hoje, o parede que é o meu, não. Tá bom? O que é isso? 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 O que é isso?